Sr. Presidente, hoje, dia 5 de setembro, é o dia que nós comemoramos o dia da Amazônia. Então, é um dia que não só na região, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, debatemos questões relativas à região que abriga a maior floresta tropical do planeta. E, sendo assim, abriga a maior reserva de água doce, de espécies da fauna e uma riquíssima flora. Então, hoje é um dia importante e creio que comemorar o dia da Amazônia é debater os mecanismos, as políticas que devam ser adotadas para garantir um desenvolvimento, desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano, desenvolvimento social, mas também o desenvolvimento sustentável. Eu que sou lá do estado do Amazonas, que é não só o maior estado do Brasil, com aproximadamente um milhão e meio de quilômetros quadrados, mas é o estado que tem o menor índice de desmatamento, vivo o cotidiano da vida das pessoas daquele estado, dos ribeirinhos, dos caboclos da região, como nós chamamos, dos índios, dos povos indígenas. E temos a convicção plena de que iremos fortalecer uma política de respeito ao meio ambiente a partir do momento em que forem implementados projetos que garantam uma produção, produção sustentável, uma produção capaz de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque quem vive lá em Carauari, quem vive lá em Tabatinga, quem vive em São Paulo de Olivença, quem vive em Boca do Acre, em Guajará, essas pessoas sonham e querem ver um filho numa universidade. Essas pessoas sonham de ter na sua casa tudo aquilo que os que moram no Sudeste, os que moram no Sul ou os que moram nas grandes cidades têm também, uma boa televisão, uma boa geladeira ou fim. Enfim, o que essas pessoas sonham é com uma boa qualidade de vida. Então, nós todos, e aqui eu relato que ontem estivemos até muito tarde numa audiência com a ministra Isabela Teixeira, ministra do meio ambiente, aqui estava o secretário de Produção Rural do Amazonas, deputado Eron Bezerra, deputado federal licenciado, estava a secretária Camila de Desenvolvimento Sustentável, estava o presidente do IPAAM, que é o Instituto Ambiental do Amazonas, estava o presidente da Federação da Agricultura, ligada à CNA, enfim, vários segmentos, senhor presidente, do nosso Estado, debatendo a situação do Sul do Amazonas. Porque de todo o Estado do Amazonas, a situação mais delicada é a do Sul, porque sofremos uma pressão muito forte, muito grande, que vem a partir do Estado de Rondônia. E ontem acertamos com a ministra, apenas reafirmamos aquilo, que todos nós temos a convicção de que nós precisamos garantir o desmatamento zero. Desmatamento zero não significa não supressão da floresta, porque é possível ainda uma supressão dentro daquilo que a lei permite. Mas é preciso também que nós possamos acessar recursos para incrementar a produção, para fazer com que a produção exija cada vez menos quantidade de terra, no sentido de diminuir o desmatamento. Então, eu quero aqui, dessa forma, dizer que, nesse dia da Amazônia, nós estamos muito envolvidos no debate e nos projetos acerca do desenvolvimento sustentável. E a gente tem vários projetos já, que são projetos nascentes, entretanto, com um futuro maravilhoso. E, entre eles, eu poderia citar a piscicultura no Estado do Amazonas, que tem uma grande capacidade de desenvolvimento e com uma pressão muito baixa em relação à floresta. E, dentro desse projeto piscicultura, temos um outro projeto que é chamado Bacalhau da Amazônia. E é bacalhau de fato. O pirarucu, que é o maior peixe da região, é transformado pela técnica do bacalhau em bacalhau, porque bacalhau não é peixe, é apenas um processo. Então, temos uma unidade, uma fábrica no município de Maranhã e uma outra que, em breve, será inaugurada em Fonte Boa. Então, esse é um exemplo de um bom projeto. Mas, hoje também, Sr. Presidente, o Amazonas comemora e comemora num dia de feriado. Hoje é feriado no meu Estado, porque nessa data, dia 5 de setembro, e foi no dia 5 de setembro do ano de 1850, que se deu a elevação do Amazonas à condição de província do Império do Brasil. Portanto, hoje, neste feriado, todos os amazonenses celebram a data. A data da nossa autonomia política, porque, até então, nós éramos subordinados ao Estado do Pará. E a comemoração, hoje, ela é feita com o desfile das escolas, das escolas públicas e das escolas privadas. Lá nós dividimos, no dia 7 de setembro, ocorre apenas o desfile militar. E o desfile civil das escolas ocorre na data de hoje, no dia 5 de setembro, que, repito, é a data da emancipação do Amazonas, ou seja, da elevação à nossa condição, para a condição de província. E uma data, portanto, tão importante como o dia 7 de setembro, que é o dia da proclamação da República. E, assim como no dia 7 de setembro, este dia 5, hoje, milhares de pessoas são mobilizadas para o sambódromo, onde acontece esse desfile. Portanto, celebrar a nossa autonomia, eu quero ressaltar, não significa refutar o importante papel exercido pelo Pará, até que o Amazonas se tornasse, ele próprio, uma província. Os brasileiros de ontem, ou de hoje, somos todos parte integrante de um único Estado-nação, uno, indissolúvel, e vocacionado pela sua grandeza e potencial ao natural protagonismo na América Latina. E eu diria que muito mais do que a América, para muito além da própria América Latina. Não nos cabe, em hipótese alguma, fomentar rivalidades locais. Nem nos parece razoável a ideia, tão errônea, de que a autonomia de certa região é a superação das relações de domínio ou de submissão. Celebramos nossa autonomia em 1850, portanto, tendo em vista a importância do lento e progressivo compartilhamento de tomadas de decisão centralizadas naquele gigantesco Brasil pelo distante poder central na antiga cidade do Rio de Janeiro e os diversos poderes locais em todo o território nacional. Sobre o governo de Dom Pedro II, o Império do Brasil detinha até os fins do século XIX indiscutível traço centralizador, como é tão próprio das monarquias em todo o mundo. Porém, graças a isso, o Brasil conseguiu manter a sua unidade, conseguiu manter a unidade do seu imenso território, enquanto a fragmentária América Hispânica, republicana desde a origem, dividiu-se na enorme quantidade de países que compõem em nossos dias o centro e o sul do nosso continente. Então, o Brasil, esse país de língua portuguesa e de dimensões gigantescas e tão diferentes umas das outras, porque falar da Amazônia é falar de uma região completamente diferente do Nordeste, que é muito diferente do Sudeste, que é mais diferente ainda do sul do Brasil. Portanto, dado o gigantismo do território brasileiro, parece-nos totalmente natural o surgimento ainda no Império da província do Amazonas no século XIX, uma vez que o novo poder local colaborava efetivamente na administração do Brasil sob o comando da corte no Rio de Janeiro. Cumpre também relembrar que aquele velho Brasil representa, ademais, uma realidade totalmente diversa da presente, em que os modernos meios de transporte e avanços das comunicações aproximam todos os brasileiros a despeito de sua origem. O tempo, naquela época, no século XIX, era muito mais lento, o tempo passava muito mais devagar, as comunicações eram mais lentas e muito mais frouxos eram os laços econômicos que mantiveram no tempo a miraculosa unidade do território nacional, conforme bem notou o saudoso economista lá de sua região, Celso Furtado. Se recuarmos no tempo, veremos que nossa atual Amazônia compunha, no início do século XIX, o estado do Maranhão no Brasil Colônia. E em 1737, a Amazônia passou a subordinar-se à administração do estado Grão-Pará e Maranhão. E, aos poucos, foi sendo povoada pelos antigos ameríndios e também por missionários jesuítas, carmelitas, dominicanos e franciscanos. Naquele momento histórico, a cidade de São Luís era a única cidade existente na Amazônia. A concentrar todo o poder no estado do Maranhão, que distribuía terras para que particulares fundassem as suas capitanias. A história do século XIX nos revela que, em 1832, revoltosos lutaram pela autonomia do Amazonas como província separada da província do Grão-Pará. A revolta foi debelada, porém, os amazonenses lograram enviar o Frei José dos Santos inocentes à corte do Império para obter uma pequena vitória, qual seja, a criação da comarca do Alto Amazonas. No atribulado e tormentuoso Brasil do século XIX, a unidade do território era o principal objetivo do poder central no Rio de Janeiro. Entre os anos de 1835 e 1840, surgiu no norte a Cabanagem, movimento contestatório ao qual o Amazonas não aderiu. Por sua fidelidade ao unitarismo territorial, princípio que atravessa no tempo a monarquia e a república brasileiras, o Amazonas conquistou o direito de se tornar província autônoma no ano de 1850, como eu aqui falei. Direito esse que foi confirmado pela Lei 582 de 5 de setembro de 1852. O Estado do Amazonas, que eu aqui tenho a honra de representar, representa em sua configuração atual a maior unidade federativa do Brasil, que eu aqui já registrei. São mais de 1.500 quilômetros quadrados, seu presidente, maior do que muitos países do continente sul-americano e da América Central. um Estado estratégico para toda a região e o país, principalmente pela sua punjança econômica, base de sustentação da Zona Franca de Manaus. O Polo Industrial de Manaus é um dos mais modernos parques industriais da América Latina. E aqui também eu abro um parênteses para dizer que, apesar da Zona Franca, a época do regime da ditadura militar já existir em lei, foi somente durante a ditadura militar que ela foi efetivamente implantada. Num primeiro momento com três polos, o polo comercial, industrial e do setor primário. Sendo que, com o passar do tempo, o que nós temos hoje muito forte e desenvolvido é o polo industrial. Uma vez que, pelas reformas da política econômica, industrial e comercial brasileira, o Brasil hoje não abriga mais nenhuma Zona Franca. comprar qualquer produto no estado do Amazonas é a mesma coisa que comprar lá em Porto Alegre, por isso é exatamente o mesmo. Então, no início, a Zona Franca tinha um comércio forte, brasileiros de todas as regiões iam a Manaus para comprar produtos importados porque lá era mais barato, era uma Zona Franca. Hoje nós não temos mais um comércio forte como tínhamos antigamente, baseado em produtos importados. Não, hoje nós temos um comércio forte, entretanto, um comércio idêntico a qualquer outra grande cidade brasileira que não trabalha mais com produtos importados visto que as isenções conferidas pela Zona Franca são muito poucas. Da mesma forma, o polo do setor primário não avançou muito por uma série de fatores que eu demoraria muito tempo para aqui relatar, mas o fato é que o polo do setor primário, o segmento de fazendas, de empresas, que foram muitas do Rio Grande do Sul para lá, não deu certo. E, de fato, o que se desenvolveu muito foi o setor industrial. Hoje são mais de 700 indústrias no polo industrial de Manaus, indústrias que não praticam maquiagem, mas indústrias que fazem dentro de uma regra estabelecida pelo governo central, pelo governo federal, chamada de PPB, processo produtivo básico, as suas bases de produção. E lá nós temos muito forte o polo eletroeletrônico, fabricação de televisores, de aparelho de som, o polo de informática, telefones, computadores, tablets, o polo de duas rodas, motocicletas, bicicletas, enfim, em torno da Zona Franca de Manaus, hoje, que vive não só a cidade de Manaus, mas que vive também o estado do Amazonas. Portanto, seu presidente, eu, aqui desta tribuna, fico feliz de estar numa segunda-feira neste plenário para poder daqui, não podendo eu estar na minha terra, na minha cidade de Manaus, comemorando ao lado dos meninos, das meninas, dos jovens, das famílias, essa data muito importante da nossa autonomia enquanto Estado, enquanto província, autonomia do Amazonas, não podendo eu estar lá para comemorar, junto com eles, eu aqui estou, no plenário dessa Casa, não só registrando essa data, mas registrando o grande avanço que nós tivemos desde 1850 até os dias atuais. E tenho certeza que daqui a mais alguns anos, senadora Anamélia, o grau de desenvolvimento, o avanço e desenvolvimento não só econômico, social, humano também, será muito maior do que temos hoje. Basta que continuemos a nos dedicar ao projeto de desenvolvimento sustentável. Muitos falam da Zona Franca, que não é a vocação da Amazônia, mas do ponto de vista geoestratégico, a Zona Franca tem sido muito importante, não só para as pessoas daquela região, e são mais de 25 milhões de pessoas naquela região, tem sido importante não só para as pessoas, mas para resguardar, para guardar, para proteger este que é o maior patrimônio do Brasil, maior até do que o pré-sal, que é a floresta amazônica, cuja riqueza nós não sabemos ainda a exata dimensão, o exato tamanho. Então, fica aqui o meu grande abraço afetuoso, carinhoso, o abraço de uma filha adotiva, de uma filha que chegou muito menina na cidade de Manaus, que lá viveu toda a sua vida e aprendeu a ser amazonense, que de fato hoje eu sou amazonense, igualzinha a todos aqueles que nascem naquela cidade e naquele estado, na cidade de Manaus ou do interior e no estado do Amazonas. Então, viva o estado do Amazonas, viva o 5 de setembro e muito obrigada, seu presidente.